Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Primeiro vídeo da semana, o que promete ser uma semana muitíssimo importante, muitíssimo indecisiva por Atlético porque é uma semana de recuperação, né? E quando você tá no contexto de recuperação, você tem ali o relógio contra você porque você precisa se recuperar o mais rápido possível que eu acho que essa é a grande missão que o Atlético tem nessa semana que joga contra o Criciúma, joga contra o Flamengo, enfim, não são jogos fáceis apesar do Criciúma aparecer nos times mais fracos do campeonato que a gente já viu o Criciúma disputando contra o Atlético de Rio, contra a Vasco e mais do que olhando pros adversários, né? Olhando pro próprio Atlético, o que eu entendo que seja talvez o cenário de maior obstáculos podemos dizer assim, um Atlético que era pra estar tudo bem nesse momento eu acho importante o torcedor do Atlético entender isso a gente teve um cenário pra se classificar com tranquilidade na Copa Sul-Americana como primeiro lugar geral e até se você for levar em consideração conseguir um resultado melhor contra o Fortaleza mas foram esses três resultados que acabaram botando o Atlético numa posição muito perigosa numa posição muito desafiadora, podemos dizer assim de, cara, pé na crise, reagir o mais rápido possível os jogadores dando uma resposta muito abaixo e gera uma preocupação, né, cara? no final das contas é normal gerar esse tipo de preocupação no final das contas é normal gerar esse tipo de dúvida pra onde o Atlético vai, o Atlético vai conseguir reagir não vai conseguir reagir porque é um cenário de, cara, assim é um momento da temporada muito sensível, né? porque se você não dá uma resposta agora você pode se perder principalmente nas Copas você tem os confrontos contra o Céu Cortenha depois do Rio Grande, o próprio confronto contra o Ipiranga acho que gera muitas dúvidas no torcedor atleticano mas eu tô aqui, cara, pra tentar mostrar como esse Atlético tem potencial de reagir como esse Atlético tem potencial de buscar algo maior nessa temporada que sempre foi o que a gente visualizou, né? você foi um Atlético brigando por títulos sempre foi um Atlético brigando por coisas maiores que foi nossa principal meta ao longo de 2024 primeiro por ser um ano de centenário que acaba sendo um ano muito importante mas também pelo potencial da equipe e pelo potencial dos profissionais que estão em volta do Atlético então eu tentei reforçar ao longo disso ao longo da semana isso, né? que essa não é a realidade do Atlético um Atlético frágil um Atlético pressando contra adversários fracos muito pelo contrário era um Atlético que a gente imaginou ao longo da temporada assim sobressaindo um Atlético que a gente imaginou ao longo da temporada fazendo, por exemplo, o que fez contra Palmeiras o que fez contra o Internacional que é batendo de frente contra os principais do futebol brasileiro então a gente tem muita coisa para conversar vou pedir o like vou pedir para você se inscrever no canal que, óbvio, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos e eu quero começar essa conversa pensando nessa semana esses dois estão prontos quando tem aquele Silvio e Planeta principalmente me baseando no retorno do Fernandinho que é um retorno muito importante o Fernandinho foi lá na Suíça estava suspenso, estava no Campeonato Brasileiro mas foi lá na Suíça resolver a questão do curso dele junto ao EFA e tudo mais e, cara, assim é assumir uma Fernandinho independência o que na teoria é um problema na prática também é um problema mas eu acho que é um ponto meio que natural assim quando você tem um jogador como o Fernandinho mas acho que a partir do momento que você tem o Fernandinho de volta é um ponto para você se apegar entender que você vai dar uma resposta a partir do momento que você tem sua principal referência em campo que eu acho que o Fernandinho é um facilitador muito grande para o funcionamento do Atlético principalmente para o funcionamento ofensivo do Atlético que eu acho que foi o que mais deixou a desejar nesse jogo ele funcionar da melhor maneira possível entregar da melhor maneira possível porque o Fernandinho é uma peça central muito importante aquela peça que quando você sai da defesa e vai para o ataque ele que faz a saída para o ataque ser da melhor maneira possível fazer essa transição da fase defensiva para a fase defensiva com mais qualidade e eu acho que isso impediu muito que o Atlético tivesse as partidas que ele tinha em mente principalmente contra a Meliano e contra a Fortaleza uma transição lenta uma transição um pouco eficiente e acho que isso atrapalhou a forma do Atlético atacar porque sempre quando o Atlético chegava no campo ofensivo o Atlético já encarava uma defesa muito posicionada então o Fernandinho que eu considero um dos melhores jogadores do futebol brasileiro ele vai estar ali numa posição que é basicamente uma posição de a referência voltando ao time e o time naturalmente rendendo mais com a referência eu acho que são assim de alguma maneira é uma ordem natural das coisas sabe então acho que a volta do Fernandinho é uma grande notícia acho que o Atlético até pela pressão que existe pelo resultado ele tende a dar uma resposta mais rápida possível porque tanto os jogadores como o treinador entendem que está na hora de voltar a vencer está na hora de voltar a entregar boas atuações os jogos contra o F2 contra o Flamengo são jogos que são muito importantes nessa semana mas para a sequência pensando como um todo porque eu fico pensando o profissional do Atlético que trabalhou esse período todo com dificuldade com muita pressão com muita assim com muita coisa na cabeça então tudo o jogador do Atlético tudo o profissional do Atlético quer voltar a vencer o mais rápido possível e acho que essa necessidade ela interfere naturalmente nos jogadores no que eles entregam dentro de campo mas também no ímpeto assim do torcedor do Atlético que por contra o Criciúma sentiu um Atlético com mais vontade sentiu um Atlético entregando mais que um Atlético precisando mais da vitória eu acho que é uma das vitórias da temporada que o Atlético mais precisa que o Atlético precisa entregar que o Atlético precisa ter ali uma vitória senão assim se você for parar para pensar porra mais um tropício pode ser extremamente nocivo para a sequência da temporada e cara vai ser um momento também que a gente vai ter desfacos importantes né Camóvel com a seleção Uruguai Esquivel com a seleção sub-23 da Argentina o próprio Bento com a seleção brasileira então também é um momento muito importante para os substitutos mostrarem o seu valor e para o Atlético mostrar que sendo os seus três principais jogadores ele também consegue dar uma resposta natural que ele é o Link que o Fernando e que o Nicão ocupem essas vagas deixadas pelos jogadores convocados e que esses jogadores cresçam que esses jogadores tenham a resposta que esses jogadores façam acontecer porque o Nicão é uma peça que eu acredito que em algum momento vai se tornar 100% titular governando ter uma concorrência fusquível natural os dois bons jogadores da posição e o Léo é um jogador que a gente imagina que em algum momento vai assumir a posição do Bento até pelo fato do Bento saindo para o futebol europeu isso não é não é segredo para ninguém eu vi muita coisa acontecer nessas semanas de dois jogos do Atlético paralisação dos jogos do Atlético paralisação e eu acho que isso foi teste porque o Atlético precisava reagir em um jogo com intervalo muito grande do luto eu confio nesse time desde o começo da temporada eu confiei nesse time desde o início da temporada para crescer no potencial desse time e cara assim se tudo se perder logo nesse momento quando a temporada começa a ser um pouco mais decisiva isso pode acontecer vai me frustrar bastante mas eu escolhi acreditar nesse time até o final e é o convite que eu faço eu acho um time muito bom eu acho um time que pode dar uma resposta técnica muito interessante e acho que um time que pode ter ali a sequência da temporada passando por altos e baixos acho que de alguma maneira até natural é normal o grande estilo do Solari na temporada mas é aquilo a partir do momento que você tem uma turbulência você precisa saber sair dela e acho que acaba esse sendo o grande desafio do Atlético nesse retorno saber sair da turbulência que cara querendo ou não foi uma turbulência difícil muita coisa acontecendo e de alguma maneira resultados muito inesperados principalmente contra Danube e Ameliano então no final das contas acaba sendo um sentimento de esses resultados inesperados dificultaram ainda mais um cenário que por si só ele já é difícil que é uma temporada de futebol brasileiro a Copa Sul-Americana ela ficou mais difícil a Copa do Brasil a gente precisa reverter a situação o campeonato brasileiro a expectativa por exemplo do treinador é que a gente possa reagir e por que não porque a gente não pode reagir a gente tem toda a condição de reagir e acho que é assim mais ou menos o recado no vídeo é hora de reagir é hora de entregar mais é hora de não vou nem falar se dedicar mais mas é hora de fazer com que os resultados eles sejam o máximo concretos possível pra que a gente não tenha jogou contra o Ameliano criou e não fez jogou contra o Danube criou e não fez jogou contra o Fortaleza e criou e não fez a gente não precisa nesse momento entregar desempenho ou chances criadas acho que nesse momento a gente precisa entregar resultado mais importante do que qualquer coisa nesse momento são resultados entregues e que a gente consiga de alguma maneira sair dessa fase difícil o mais rápido possível até porque tem uma janela que pra mim é que ser muito promissora pelo menos é o que os dirigentes do Atlético falam e o fato de ser uma janela promissora é aquilo né o repórter chegando em crise é uma situação o repórter chegando fora de crise é outra situação totalmente diferente cara eu acredito eu escolhi acreditar eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi muito difícil o jogo contra o Cristiano acaba se tornando o jogo mais importante da temporada até aqui é reagir ou reagir é o time mostrar que pode de todas as formas possíveis e é um Atlético engrenando na temporada o mais rápido possível porque o tempo passa e a gente vai perdendo os jogos importantes a gente vai perdendo situações que influenciam diretamente na construção de uma temporada que a gente sempre quis que fosse uma temporada vitória valeu pessoal tamo junto é nós tamo junto é nós tamo junto é nós tchau tchau tchau